Vida de repórter não é nada fácil, viu galera? Eu fui acompanhar a chegada da torcida do Flamengo e de repente voou um copo de cerveja na minha cabeça vindo da torcida do Gal e vocês vão ver agora como é que foi essa troca de carinhos entre atleticanos e flamenguistas mas com uma música no fundo porque as palavras são impronunciáveis e impublicáveis nesse horário Olha aí como é que foi O que 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 é que foi